Um estádio veio abaixo hoje de manhã. A Fonte Nova em Salvador foi implodida para dar lugar a uma nova arena para a Copa de 2014. A multidão acordou cedo para se despedir da Fonte Nova. O estádio era a casa do time do Bahia. Estava fechado desde 2007, quando uma arquibancada cedeu e sete pessoas morreram. Hoje, às dez e meia da manhã, o detonador foi acionado. 700 quilos de explosivos foram usados. Tudo correu bem, foram menos de 15 segundos. 59 anos de história e 29 mil metros cúbicos de concreto estão no chão. O material será reaproveitado na construção da nova arena esportiva. O novo estádio será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. E o povo baiano espera que ele traga muita sorte para o futebol brasileiro. 2014, palco do meu Brasil. Otávio Mangabeira é Fonte Nova. O Domingo Espetacular termina agora. Outras informações no Fala Brasil, às oito e meia da manhã. Boa noite a você. Uma boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite, uma ótima semana para você.